Fala aí moçada seja muito bem vindo ao seu canal se você não for inscrito se inscreva e através do vídeo quero mostrar para vocês todas as construções que eu e o Palencio nós fizemos no Minecraft, antes disso roda a vinheta Pois bem vamos lá mostrar para vocês todas as nossas construções começando por aqui a gente tem uma linda de uma estufa, essa estufa foi eu que fiz Ficou muito show, aqui tem a plantaçãozinha Provavelmente aqui a gente vai plantar trigo Ficou muito show essa estufa, ficou muito legal E tem a automatização das portas Todas as portas estão automatizadas e aqui com o nome de estufa Vamos lá mostrar para vocês agora Esse portãozinho tem que abrir para o lado de fora E ele fecha automaticamente para o lado de dentro Essa aqui é a minha casa, vocês devem ter visto aí no início do vídeo A série aí Ela está com um telhado bem diferente Ah eu estou no monto criativo e tem a opção de sair voando Olha só a casa, muito legal As portas fecham sozinhas, olha só Olha só, olha só Muito legal Vamos começar aqui por cima Aqui em cima nós temos Aqui tem um quarto, esse é o quarto dos baús Vou colocar muito baú aqui ó Vou guardar muita cor E lá em cima temos um quarto, olha só Isso nós temos um quarto decorado Aqui a cama do Thales ali com a minha cama Uns quadrinhos Muito legal né? Muito show dessa casa Aqui tem uma área Show, muito show para essa casa E aquela casa ali fora Eu vou para ela agora Só que eu não vou por fora Eu vou por baixo Vocês vão ver que legal Aquela casa ali é do Thales Vamos lá por ela Vamos lá, mas eu vou por aqui ó Nós fizemos uma passagem Show Nós fizemos uma passagem subterrânea E essa é a passagem subterrânea Para a casa do Thales Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Só um minuto Vou voltar, beleza Essa aqui é a casa do Thales Aqui Eu sei que é uma sala bem ampla Aqui é uma outra sala As portas também ó Olha lá Faz tudo para a minha casa do Thales Não pode colocar por fora Porque os bichos podem abrir Então sempre por dentro tá? O travamento Quando vai tudo automático ó Você colocar lá fora Os bichos pisem e abrem Que não seria legal Então, lá em cima tem um quarto Bem grande também Acho que essa parte está sem Aqui está sem Então, tem uma areazinha também O que tem uma segunda escada aqui é Lá para a sala principal Aí ó Casa da hora Muito legal também Agora vamos Vamos para a caverna aqui ó Tudo automatizado Sempre por dentro Se um bicho vem por aqui ele não abre ó Tem que ser manual E aqui por dentro é automático Vamos lá Aqui nós temos Uma caverna que a gente colocou no de Ruínos de Dorian Inclusive tem que colocar o automático Um negócio aqui ó E ela tem o automático do lado De fora nesse caso Bom, agora vou descer lá para mostrar para vocês Estou descendo Aqui está tudo iluminado A gente iluminou tudo Lembrando que a gente A gente fez tudo isso no modo criativo Não foi no modo sobrevivência Ó Isso aqui é uma caverna enorme E eu emplaquei tudo ó Para não Para a gente não se perder Ó, está tudo emplacado Aqui Aquela é uma das entradas Aqui tem outra Ó Tem mais embaixo Mas eu não vou mostrar essa parte para vocês Eu vou voltar para o túnel Através de uma outra saída Que a gente fez Que é aqui ó Temos um lago Lago de lava Ó Ó De novo Ruínas Lembrando que eu entrei por aqui ó Saiu por aqui E saiu por lá São duas entradas E óbvio que são duas saídas também Vamos lá para a casa da caverna Esse é o caminho para a casa da caverna Aqui E aí na frente da caverna Mas antes da casa da caverna Nasceu uma Aqui Temos uma outra passada secreta Para a casa moderna Que o Paz construiu Que ficou muito bonito também Olha só essa casa Que show Olha, olha, olha Olha só Muito legal Olha só Olha só Essa casa Que da hora A Thales está lá em cima ainda Ó A Thales está lá fazendo um mega Goku Gente Um mega Goku Vou mostrar daqui a pouco Opa Cambocou Aqui é uma sala Uma sala Tem uma saída por aqui também Aqui tem uma Uma varandinha Uma sacada Na verdade Vamos descer Vamos estar lá fora Aqui é a piscina Olha só Que show Essa casa de longe Vamos estar lá por cima Olha só Essa casa Que da hora Muito legal Vou aproveitar que estou aqui fora Vou mostrar Esse pequeno chalézinho Que foi o que criei Ó Chalé do Vale Eu coloquei o nome É porta de ferro Então a abertura por aqui Olha esse chalézinho Um chalézinho Muito bonitinho também Muito legal E a abertura E a abertura E fechamento É por aqui Tem que ter uma Uma dessa lá dentro Porque a porta de ferro Ela não abre Você clicando aqui ó Ó Tem que ter uma aqui pra fechar Pro lado de dentro Lindo também Lindo também Chalézinho Caso do Thales Eu vou mostrar que está perto aqui Está bem próximo Então eu vou lá Vou lá e vou lá e vou lá e vou lá Uma outra casa que eu fiz aqui ó Fiz esse chafariz também Olha só Que lindo chafariz Muito legal Essa casa aqui não está pronta Nem dei nome pra ela ainda Nós explodimos Aqui tinha uma montanha bem próxima aqui ó A montanha estava aqui ó Bem aqui estava a montanha Eu e o Thales explodimos com um explosivo E ela foi lá pra trás ó A montanha Ó Isso aqui tudo era a montanha A gente explodiu tudo E olha só essa casa Isso aqui foi o que fiz Bem daorinha também Tem tipo uma cascata que desce aqui ó Cai dentro de uma piscina E cai lá embaixo Em forma de Um riacho ó Forma tipo um riachinho aqui ó Esse aqui eu não queimei ainda Vamos aproveitar e mostrar Ah não Aquela ali eu vou mostrar depois que eu entrar lá Estou com um código aqui que eu consigo voar Ó Estou voando Vou voltar pra dentro da casa Vou voltar pra dentro do túnel Vou continuar mostrando Que legal Ó Mansão do Thales Essa mansão aqui Vamos descer de novo Ó Tá tudo emplacado Pra lá é a caverna E botando pra lá é a fazenda Vamos pra caverna Subir Opa Subir E essa aqui é a caverna Essa aqui foi a nossa segunda Nossa segunda Casa que a gente entrou Começamos a criar Começamos tudo por aqui Essa aí é o Thales Ó cadê ele? Ó o Thales lá O Thales tá voando Ele falou que acabou o O Goku Vamo lá Ó Vamo lá ó ó Aí aqui tem várias Vários passagens e labirinto que eu fui explorando mesmo pra Tentar achar uma coisa Alguma passagem secreta Mas aqui é a caverna, tem muita coisa aqui, muito corredor, muito mesmo, tanto é, comecei a emplacar também porque você acaba se perdendo, acho que aqui em cima não tem tanto, vamos voltar, tem para lá e tem lá para baixo também, ele está voando por isso ele está tão rápido assim, ele veio para cá, ele está indo para lá, ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo voando, ele vem lá para baixo também, tentei plantar uma árvore aqui, mas ela não cresceu, porque ele falou que tinha crescido, aqui é, ele está chamando para ver o Goku, aqui tem muito túnel, muito túnel mesmo, olha, vem para lá, tem muito túnel, aqui embaixo é muito túnel, olha, explorei aqui, aqui com certeza do lado deve ter alguma caverna, os bichos, olha, deve ter bichos por aí, aqui é muito túnel, muito túnel mesmo, vamos voltar, agora eu vou mostrar para vocês, olha lá fora, ali água, está explorando ontem, até para ouvir a água, vamos voltar, vamos voltar, está pedindo para dar TP nele, olha, o Thales me placou também, olha, saí, para minerar, aí ele veio, olha o Thales aí, vamos sair, ali está a casa do Thales, olha, mansão, e tem uma outra casa aqui que eu fiz quase agora, olha, você fez ela ontem, eu terminei ela quase agora, achei ela muito da hora de lado, olha, muito legal mesmo, lá na minha mapa lá em cima, ela parece um barco, não foi intencional, eu li depois que eu fiz, parece, ela ficou muito show, muito, muito, muito show, olha, 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 da hora do Thales lá, ficou muito legal, muito legal mesmo, ela tem que ir para cima também, e ela morre aqui, olha, dos andares, outros, o último cômodo é esse, ficou da hora, ficou bem legal, olha lá, essa é a casa dele, a casa mais bonita que tem, perfeito, ficou muito legal mesmo, essa e a mansão é uma das casas mais bonitas mesmo que tem, olha, essa, opa, vou mostrar alguma coisa agora, vou começar por último, vocês devem ter visto ali um pedacinho, olha, esta casa e a mansão é a casa mais bonita que tem, muito show, agora vou mostrar para vocês, olha, a nossa casa na árvore, a gente tem duas masmorras, tem essa daqui, olha só, essa masmorra, masmorra que dói, cuidado, cuidado ao subir pela masmorra, isso aqui foi eu que fiz, essa masmorra aqui, olha só, as vinhas tomou conta da masmorra, que legal, olha só, as vinhas da planta tomou conta, muito legal, e é claro que aqui em cima tem uma casinha na árvore, olha a casinha na árvore que eu criei, olha só, bem simplinha mesmo, bem basicona, olha, 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 bem legal né, muito show, olha o Thales aí, balizar o pronto, muito show essa casinha, olha o pôr do sol, o fogo nascer, e olha ali gente, o Goku, ficou muito show esse Goku, muito show, olha só o Goku, caramba, ele terminou agora, ele começou a fazer ontem, vamos voltar, muita coisa pra mostrar ainda, e daqui é claro que eu vou ir voando pra mostrar pra vocês, de longe, essa linda casa na árvore, e olha ali no fundo o Goku, muito bom, muito da hora, essa daqui quem fez foi o Thales, mas ele fez ontem, essa aqui é a casinha na árvore do Thales, ficou muito legal também, olha o teto, o jeito que foi feito, olha só, os detalhes, muito da hora, vamos entrar lá, olha lá, muito bom, bem criativa, aqui tem a escada, olha, você vai descendo, essa é a escada, que inclusive do lado é feito num tronco de uma outra, de outra, de outro pinheiro, ó, ó, desceio, 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 a pontinha, aí olha aí, da hora né, muito legal, tem uma outra masmorra, que é aquela dali, bem parecida, mas é que ela não tem caso na árvore em cima, vamos pinhar, ó, o Thales caiu, ó, foi essa que eu subi, não, desculpa gente, é a outra, tá do outro lado, é aquela ali, ó, aqui ó, ó, fiz ontem também, mas essa não tem caso na árvore, olha que legal, essa não tem a casinha ali em cima, mas ficou muito, muito bacana também, olha só, segunda masmorra, a casa na árvore, o Thales, a escada, e a masmorra com a casa na árvore, e ali, que eu achei, que eu achei incrível, foi o Goku, ficou muito lindo o Goku, olha só esse Goku, caramba, ficou muito top, muito, 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 muito top, show, muito da hora, ali a casa, ó, uma das casas mais bonitas é essa, e a branca lá no fundo, ó, ficou da hora, e a gente vai construir, é claro, um castelo, eu já até marquei ali, ó, construí um castelo aqui, ó, é bem longinho, foi a única clareira que eu achei, porque, olha, vocês podem ver que esse mapa, ele é todo fechado, a mata fechada, né, então tem uma clareira aqui, ó, e nós, nós marcamos aqui, ó, nós marcamos o local, e nesse local, e nesse local, iremos construir um castelo, e nós vamos gravar o passo a passo de toda a construção, bem, o vídeo vai ficando por aqui, se você gostou, deixa aí o seu likezinho, no outro, se inscreve no meu canal, que tá, vai estar eu aqui, o Thales, construindo um lindo castelo nesta área aqui, ó, um belíssimo castelo que será construído aqui, e eu vou ficando por aqui, um abraço, um beijo e até a próxima, tchau, tchau! Tchau, tchau!